Voltamos com Todo Seu e eu queria lembrar você que hoje é noite de Conselheiro Sentimental. Aliás, você já mandou sua dúvida amorosa pra gente? Como não? Dá tempo, pode mandar. É só acessar lá tvgazeta.com.br barra todo seu e comece procurando ajuda. Seu coração agradece. Bom, agora você pode aumentar o volume da TV pra ouvir essa entrevista em alto e bom som. Você sabia que a Rádio Gazeta AM, fundada pelo jornalista Casper Líbero, tem uma história belíssima de nada menos do que 70 anos? Ela já se dedicou mais à música clássica. Contém um acervo invejável, é uma loucura. Quando eu vou lá eu fico doido. 120 mil discos. Depois eu faço jornalismo, esportivo, transmitindo as Copas do Mundo de 70, 90, com os narradores, imagina, Galvão Bueno e Osmar Santos. Aí está. Então, atualmente, a rádio é... Olha, ouve, ouve. Olha, Osmar, o Brasil teve uma grande oportunidade. E se aquele gol, uma puxada de bolsa, sai? Seria um gol histórico, né? Puxeta sem ângulo e entrar. Foi só o que o Brasil fez até agora. Erra demais os passes. E, sei lá, dois atacantes na frente contra quatro. Não vai chegar nunca, não sei por acaso, viu, Osmar? E o Brasil tenta chegar... Boa bola pra Careca! Boa bola! 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 Bo Hoje é dia de festa e nós convidamos um dos responsáveis por esse trabalho maravilhoso Que vai nos contar um bocado sobre essa data histórica Nós vamos ouvir o gerente da Rádio Gazeta M, nosso querido amigo e companheiro Pedro Vaz Que está lindo hoje, Pedro, você arrebentou Está bom, querido? Obrigado, irmão Obrigado, eu quero agradecer o espaço, muito obrigado Para, você está lindo Reflexo da sua pessoa Como é que é a história da Hebe e da Vanusa? É que a Vanusa foi visitar a Hebe Camargo no programa E a Vanusa estava impecável, e a Hebe nem precisa falar E a Hebe elogiou a Vanusa e a Vanusa, olha, para estar no programa de uma deusa Você tem que vir vestida de anja Foi, ele contou, obrigado, querido Pedro, a Rádio Gazeta, a Hebe teve um importante papel na história Da difusão radiofônica do nosso país O que a gente pode destacar ao longo dessa trajetória de 70 anos? Muito interessante, porque eu divido essa história, 70 anos Em 1943, quando Casper Líbero, grande jornalista Casper Líbero, adquire a emissora Porque a Rádio Gazeta, ela vem do sinal da Rádio Sociedade, da Sociedade Rádio Educadora Paulista Fundada em 23, é a primeira emissora de São Paulo, a segunda do país, oficialmente Então em 43, ele adquire simplesmente o sinal da primeira emissora da cidade de São Paulo Ele morre em agosto, porque ele inaugura a rádio em março de 43 Infelizmente, no acidente aéreo, aos 54 anos de idade, ele morre no Rio de Janeiro Um acidente aéreo que é lamentável E o homem com 54 anos, deixar tudo o que ele deixou para a gente Isso aí faz parte da minha coleção O que é isso, Pedro? Ele começou no Revistas Antigas Olha o cabelo do tio Rony Do tio Rony Com a Leia e com o Silvio César Meu Deus do céu Eu, Pedro de Lara, visitando o nosso estúdio da Rádio Gazeta M Grande Pedro de Lara Nossa, mas tanta gente visitou esse estúdio Aí já Nossos estudantes Houve uma época em que eu ia muito à rádio, né? Para divulgar a discoteca Ah, você tem muito A discoteca tem tudo de Rony Vrond E você sabe que tem artista que não tem o próprio disco É, aqui tem Visita o Márcio de Paula, que é o coordenador da discoteca Para visitar, para buscar Ou escanear a capa Tem toda essa história E quem passa por ali que baba pela discoteca, né? Até eu já fiz isso Já peguei o disco que eu não tenho É, então Infelizmente Copiei em CD E copiaram para mim, né? Sou da casa Pedi, pelo amor de Deus Escanearam a capinha Fizeram a capinha bonitinha Eu tenho Emissoras de rádio procuram Televisão, estudantes É muito interessante Acho que é o maior acervo É o maior acervo Olha, eu já trabalhei em outras emissoras Eu não conheço É o maior acervo E já viajei para outras emissoras Aí pelo país E infelizmente Tem emissoras que Que destruíram Venderam os acervos Porque acharam que agora é tudo digitalizado Acabaram E é uma pena E a Gazeta manteve É uma coisa museológica Tem disco 78 Rotações É maravilhoso O cuidado que a discoteca da Gazeta tem É fantástico Tem que pegar de luva Luva branca Para poder pegar Impressionante Exatamente Não tem que caprichar E a Gazeta tem Eu divido em três tempos Primeira fase Da música clássica Que é um desafio Casper Libra Isso Trazer uma emissora Com música clássica Na década de 40 Logo na época da guerra E vai até os anos 60 Quando começamos a trajetória esportiva no rádio Porque a rádio Porque a rádio também Imagina Se atravessar Anos 50 A 40 e 50 Com tudo que apareceu No rádio brasileiro Programas de auditório Toda aquela coisa Concursos Das rainhas do rádio Então ela Ela entrou Na onda esportiva Até porque Casper Libra É sinônimo de esportes também Aliás de tudo Tudo que você pode imaginar Nas comunicações Esse homem fez Eu digo que assim É um visionário Uma pessoa que Morre com 54 anos E deixa isso pra gente Deixa a rádio Televisão Faculdade Casper Libra Que é a top Na comunicação E aí nos anos 60 Nós entramos com esportes E jornalismo também Agora A Gazeta AM Na visão de muita gente Inclusive nós Que temos um pouco mais De informação a respeito dela Ela tem uma grande Responsabilidade social E mais Ou seja Como é que funciona Por exemplo Essas As ações de inclusão Nós trabalhamos assim Normalmente Eu preparo os estudantes Que hoje a rádio Gazeta é dirigida Pela Faculdade Casper Libra Os estudantes Que participam Com os profissionais Realizamos oficinas Essas oficinas Nós visitamos comunidades Uma delas Por exemplo Heliópolis Nós temos uma parceria Realizamos oficinas De capacitação Para as pessoas Que querem fazer rádio E não só rádio Mas trabalhar A questão da inclusão Social mesmo Da inclusão social Da acessibilidade Falar de acessibilidade É fundamental Nós realizamos um projeto Chamado Jornal Falado Tivemos nada mais E nada menos Que a assessoria Da senhora Dorina No Will Eu fui voluntário Eu sei E ela Isso está marcado Na fundação E ela deu um Eu queria fazer um trabalho Como a linguagem Do deficiente visual Do cego O rádio É fundamental Sem dúvida E ela deu uma assessoria Para a gente E eu perguntei Dona Dorina Cego ou deficiente visual Que uma vez me repreenderam Ela falou É cego Porque a minha instituição É fundação De cego Dorina E você pode usar As duas expressões Não está errado E aprendi muito Com essa mulher E valorizei cada vez mais A linguagem dos ouvidos Que a linguagem do rádio É porque vai onde a imagem Não vai Vai onde a imagem Não vai Isso aqui que está acontecendo Com a gente agora Que nós estamos vendo aqui Estou me vendo aqui no monitor O que é isso? Isso é rádio com imagem É rádio com imagem É isso aí Nós assistimos E esse perguntou dos projetos Nós trabalhamos muito Com a questão da acessibilidade Visitamos entidades Associações Destacamos A nossa redatora É responsável pelo site É a Eluísa Rocha Que já esteve com você aqui Ela é cadeirante É uma força Aquela menina Baixinha Arrestada Pressionante Elu É Sérgio Pana E essa questão É Elu aí Está com o Eduardo Você sabe que isso aí Foi na posse do prefeito Fernando Haddad E a gente estava ali Do lado de fora Ele viu o Elu Já avistou E vamos lá conversar com o Elu E ela entrevista todo mundo Tira da bolsa o microfone E vai para cima E é muito interessante Esse trabalho de acessibilidade De inclusão social Que a gente procura desenvolver Todos os dias na rádio Entrevistando essas entidades E trazendo a inclusão Para o nosso espaço Pedro, o que a gente pode esperar Da Gazeta M Para os próximos 70 anos? O que a gente pode esperar Da música Eu digo isso O que a gente pode esperar Da informação Porque os próximos 70 anos Essa coisa do som A gente muda o ritmo Temos ritmos Antigos Novos As coisas vão se atualizando Mas Por exemplo Música Eu tenho 50 anos Nos anos 80 Menino É Eu ouvi a Titãs Capital de Estela Essas bandas maravilhosas Que hoje essa moçada Que tem metade da minha idade E menos ainda Curte também Então o que eu acho? Eu acho que as coisas boas ficam Então para os próximos 70 anos A linguagem Ela se renova Mas ela permanece Ela continua E assim Digitalizada Atualizada Mas a linguagem Dos ouvidos Ela vai ficar E a gente vai buscar Essa atualização A cada dia Isso que a gente faz E creio que essa questão Da inclusão Da acessibilidade Vai estar mais presente O rádio Para quem tem A deficiência auditiva Para quem tem A questão da surdez Porque a gente pode Trabalhar isso Com linguagem de libras E também Geradores de caracteres Tanta coisa que a gente pode fazer Legendas Então a inclusão Está chegando aí Então para os próximos 70 anos É a inclusão É a acessibilidade É a atualização E é o que acontece com a música As coisas boas vão ficar Como sempre Porque é só a música Por exemplo Pedro, obrigado Obrigado Eu que agradeço o espaço A toda a equipe Um abraço Para todo mundo Obrigado Nessa tua gestão E para a Rádio Gazeta Que é na verdade Uma referência Aqui Não só em São Paulo Mas no nosso país Em rádio difusão Obrigado querido Daqui a 70 Estaremos aqui Obrigado Você, eu não Você tem 50 Pô, eu estou com 68 Não vai dar Obrigado Obrigado